E aí pessoal, é eu de novo, e agora eu vou lobão de novo, aqui vai ter muitos caras vão subir, mas aí eu já me equipei já de escopetão, o negócio é não andar rico, e ainda tem que cuidar dessa vagabunda. Tem que coletar as espadas, depois lá em cima vai ter uma de ouro, tu pega a caixa de ouro aqui embaixo e a de prata lá em cima, entendo, o negócio é ir por aqui, porque aqui tem um louco de costa, não tem não, aqui ó, filha de uma puta, ai meu Deus. Se abaixa! Tem um vira, ah não, aquele lá fica, que isso? Ah, aquele lá é eco de cachorro. Olha aí, tá chegando. Desvia. Mori 10, errei. Pegou. Ainda pegou. Esse daqui eu vou chamar na pistolinha, fazer ele sambar um pouquinho. Agora não tinha como escapar. Tem alguém na esha. Não. Fiasquenta. Puta que pariu mesmo. Já usamos a vida aqui pra aumentar. O negócio é ir de escopetão mesmo. Não quis inventar, vem pra cá e fica aqui que agora o bicho vai pegar. Tapa! Cuidar tudo que é lado. Ah, vai sair a cabeça. Não saiu. Negócio é o seguinte. Se tiver nego pateta, chama no riflado. Não tem como carregar. Carregar tudo. Lá embaixo vai ter um louco de vermelho. O capitão Nascimento. Que sai a Moringa nele. Depende, né? Teve uma vez que eu joguei, mas não saiu. Mas costuma sair. Te preocupa que ele não sobe, só fica trovando fiado lá embaixo. É... Cocô. Aqui, ó. A espada de prata. De ouro, quer dizer... Agora vai estar ali o... O Dolboss. O Dolboss. Olha ali, ó. Viu? Viu? Ih, não tem bala. Claro que eu me esqueci. Tá ligado que já tá faz tempo sem bala. Eu não... Nunca me lembro. Agora botar de ouro aqui embaixo. Não com a voz. Agora vamos lá em cima, botar de... Pratina. Abre a porta. E xispa. Que agora você vai encontrar... O Luiz. Serrote. Mas ele, boca aberta, esquece... O remédio. O remédio. Lewis. Eu tenho algo para vocês. Oh, shit. Olha que filha da puta, esqueceu, ó. Bull, bull, bull pra caralho. Eu tenho que entrar naquela porta, hein? And you? Yeah. Ah. The X have hatched. We don't have much... Eu temo que tenha que entrar naquela porta, hein? I have to go back and get it. E eu acho que tem. No. You stay here with Leon. He's better with the ladies. Sure. Uh. Uh. Makes me feel better. Let's just leave a minute then. Pau no cu. Falou aí, galera. Acabou por aqui.